Sejam bem-vindos para essa aula de sábado, frequência de treinamento de hipertrofia que eu preparei para vocês. E vamos lá, vamos mandar bala nesse conteúdo. Eu vou começar mesmo aqui, mostrando para vocês informações importantes. E a ideia é fazer uma discussão de artigo científico, uma análise de artigo científico. A proposta é mostrar o que a literatura traz referente a um tema como, por exemplo, frequência de treinamento de hipertrofia. Passar simplesmente o que o artigo está mostrando e fazer algumas reflexões para que a gente possa crescer junto. Para a gente conversar sobre frequência de treinamento e hipertrofia, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o seguinte. O que é frequência de treinamento? Uma das minhas grandes preocupações sempre foi a questão de conceito. Olha, eu digo para vocês que frequência de treino nunca foi tão discutida assim. Realmente é uma coisa bastante batida hoje, porque a gente sabe que a frequência de treinamento está relacionada com um dos princípios do treinamento físico, que é a continuidade. A frequência de treinamento nada mais é do que, por exemplo, o princípio da continuidade embutido. Não só da continuidade, mas também o princípio da adaptação. Porque se eu tiver, por exemplo, uma frequência exagerada ou tiver excessos de estímulos, eu posso, ao invés de estar progredindo, o meu aluno posso estar regredindo. Se refere à quantidade de sessões de treinamento realizadas ao longo de uma semana. Até aí tudo bem, né? Nenhuma dificuldade para a gente entender isso. Com certeza, assim como eu, você sabe que frequência de treino é quantas vezes por semana. Agora, quando a gente fala da musculação, é melhor descrita como a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado em uma semana. Na musculação, a gente olha quantas vezes um grupamento muscular ou um músculo específico é treinado ao longo da semana. Por que isso é importante a gente discutir? Porque vem aí a questão do fracionamento de treino, da quantidade de vezes que eu preciso treinar um determinado grupamento muscular para que se tenha, nesse caso que nós estamos discutindo aqui nessa aula, a hipertrofia. Hoje, dentro dos conceitos da musculação, isso tanto clássico quanto mais atual, nós dividimos as musculaturas em peitoral, dorsais ou costas, bíceps, tríceps, deltóide ou ombro, membros inferiores. Então, nós temos aí seis grandes grupamentos musculares. Isso significa dizer, então, que eu preciso ter uma quantidade de estímulos adequados durante a semana nos grupamentos musculares. E aí é onde a literatura aponta que, inclusive o American College, grupamento muscular deve ser treinado pelo menos duas vezes durante a semana. Então, eu tenho que dar estímulos adequados duas vezes por semana em cada grupamento muscular. Aí vem uma grande pergunta. Qual é a quantidade de séries que eu tenho que fazer? Qual é a quantidade de repetições? Qual é a intensidade? Por exemplo, a intensidade vinculada a 1RM ou as repetições de reserva? Só nessa caixinha que você está vendo aí, nós podemos, então, ver que existe um grande conflito, um grande confronto entre teoria e prática. E é por isso que a gente está aqui. É por isso que nós estamos aqui estudando. Teoria e prática, a diferença entre teoria e prática e onde que nós podemos encaixar a teoria para a prática. Essa é a ideia. A ideia é trazer para você aqui, então, a teoria junto com a prática. E como que nós podemos colocar esses modelos dentro da prática do personal trainer, do professor de educação física, do treinador, levando em consideração um determinado artigo que eu já vou mostrar para você, que é esse aqui que está na tela agora. É um artigo muito bem conduzido, inclusive. Esse artigo publicado por Zaroni e Coabaladores, em 2019, fez o seguinte. Eles queriam comparar dois protocolos de treinamento. Então, o objetivo principal do artigo, comparar dois protocolos de treino. E os autores dividiram em split e total. Eles que deram essa nomenclatura. O grupo split treinou um grupamento muscular por sessão. E o grupo total fez um exercício por grupamento muscular por sessão. Participaram do estudo. 18 homens, jovens e treinados, submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas. Foram analisados a força máxima dinâmica, teste de 1RM. E eles fizeram também a espessura muscular, análise da espessura muscular, por meio da ultrassonografia. O teste de 1RM foi feito no supino reto, no agachamento e na remada abaixo. E a espessura muscular foi identificada por meio da ultrassonografia, nos músculos bíceps, tríceps e o vasto lateral, se eu não me engano. Mas na próxima tela eu já tenho para vocês também. Houve registro da alimentação, isso é importante, né? Porque a hipertrofia tem vínculo direto com os processos alimentares. Então eles controlaram a alimentação, mantiveram a alimentação normalmente, equilibraram entre os grupos para que não houvesse nenhuma divergência entre a ingesta calórica dos grupos. E não teve nenhum consumo de suplementos alimentares. Vocês sabem muito bem. Se vocês não sabem, tem uma playlist completa, eu dei um curso aqui, inclusive no YouTube, gratuito também, sobre suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. Vocês sabem que a creatina interfere, por exemplo, no aumento da área de secção transversa, whey protein, são suplementos aí que realmente interferem diretamente no ganho de massa muscular. Então não teve isso aí. Não teve nenhum consumo de suplemento para evitar qualquer interpretação errada do estudo. E as avaliações aconteceram antes do estudo, na semana 1, no meio do estudo, na semana 4, e no final do estudo, na semana 8. Observe bem essa tabelinha. Agora, olha isso aqui que é bacana. Experiência com treinamento em anos. Total, 6,4. Aqui o grupo que fez um exercício por grupo muscular por sessão. E o outro, 6,6 anos. É bastante tempo, né? Olha como é que foi o treino do grupo total. Segunda-feira, supino inclinado com halteres, rosca bíceps, agachamento, puxador costas, tríceps, polia. Na terça-feira, supino inclinado com barra, rosca bíceps no banco 45 graus. Ou seja, aquele banco inclinadinho, a pessoa deita lá e faz a rosca bíceps. Leg press, puxador articulado, tríceps, testa. Quarta-feira, supino reto com barra, rosca, escote com halteres, afundo com barra, puxador triângulo, tríceps, testa na polia. Na quinta-feira, supino inclinado com máquina, rosca escote com barra, agachamento raque, remada baixa e tríceps na paralela. Na sexta-feira, supino reto na máquina, rosca martelo, terra, remada aberta e coice na polia. Esses são os exercícios do grupo total. Um exercício por músculo por sessão. Eu já coloquei na cor diferente para você reparar logo de imediato. E olha que sacada fantástica desses autores aqui. Eles mudaram os exercícios ao longo da semana. Isso é muito legal. E eles mantiveram a ordem dos grupamentos musculares. Sempre peito, bíceps, membros inferiores, costas e tríceps. Isso é uma opção de prescrição do profissional. Não é que é correto e tem que ser feito dessa forma. Não, isso é uma opção do profissional. Isso depende de uma série de fatores, do objetivo do aluno, se o aluno quer realmente uma ênfase muscular. Enfim, depende de uma série de coisas. Os autores elencaram dessa forma. Agora vamos ver o grupo split. Supino inclinado com halteres, inclinado com barra, reto com barra, inclinado máquina, reto máquina. Na terça-feira, exercícios de bíceps. Rosca bíceps, banco 45 graus, scott com halteres e barra e a rosca martelo. Na quarta-feira foi a vez de membros inferiores. Agachamento, leg a fundo, agachamento raque e o levantamento terra. Na quinta-feira, vez dorsais. Puxador costas, puxador articulado, remada baixa, puxador triângulo e a remada aberta. E na sexta-feira, tríceps. Polia, testa, testa na polia, paralela e coice na polia. Já deu a perceber o que os caras fizeram aqui, né? Um grupo fez um método chamado blitz. É um método de treinamento. Blitz, você concentra todos os grupamentos, o mesmo grupamento muscular na sessão. Os exercícios, reparem que foram os mesmos. E claro, para completar então as informações no que se refere a séries, repetições, ou seja, volume e intensidade. Três séries, 10 a 12 repetições com 60 segundos de intervalo entre as séries. Então eram 10 ou 11 ou 12 com falha. A falha, por mais que nós temos estudos que mostrem que não tem tantas diferenças quando comparado com não falha, mas nós temos duas especificidades. Primeiro, para avançados é muito bom, por causa do desafio e para manter a aderência. Segundo ponto, aumento do volume de trabalho. Isso é bom, porque aumento de volume de trabalho tem relação direta com hipertrofia. Só porque também aumento do volume de trabalho tem relação direta com lesão. Então não existe verdade absoluta. Inclusive é uma linha tênue, sensível, muito delicada. Porque se eu aumento o volume, eu aumento o risco de lesão, mas também aumento a possibilidade de hipertrofia. Então eu preciso estar sempre avaliando o meu aluno, o meu atleta, sempre, o tempo todo com ele ou com ela. Principais resultados do artigo. Grupo total. Quem é o grupo total? Aquele grupo que fez um exercício por grupamento muscular na sessão. O grupo total é esse grupo aqui. E o grupo split, que condensou uma musculatura por dia, por sessão, está aqui embaixo. Variáveis. Teste de um RM no supino, teste de um RM no agachamento e teste de um RM na remada. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu tenho os testes de um RM, a capacidade máxima de levantar peso no teste físico. E eles compararam antes e depois das oito semanas de treinamento. E aqui eu tenho um delta percentual. O que é o delta, galera? Delta é uma diferença entre início e fim. Só que nesse caso é um delta médio. Eles consideraram a média de todos os participantes. Aqui esse pezinho significa se tem diferença estatística no pré e pós. E aqui nós temos a classificação do tamanho do efeito que eu já vou te explicar na próxima tela. Fica tranquilo aí. Está vendo aqui que tem a média? 104,2 quilos. 104. Então na média o grupo que ficou treinando um exercício por grupamento muscular levantou no supino 104 quilos no RM. E depois 113. Tranquilo? Isso aconteceu para todos os testes em todos os grupos. Agora aqui é que está sacado. O delta percentual. As modificações percentuais antes e depois. Eu chamo uma atenção aqui para o agachamento. O agachamento foi o que teve maior resultado em ambos os grupos. Em termos percentuais, tanto o grupo que fez um exercício por grupo muscular por sessão. Tanto o grupo que condensou fez o blitz. Teve aumentos importantes que foram os maiores em cada grupo. Mas olha a diferença do grupo split para o grupo total. O grupo total teve um aumento de 18,5% na média. Enquanto que o grupo split 8,8%. Uma das coisas que a gente faz é o seguinte. Observar as diferenças percentuais das diferenças percentuais. 18,5% e 8,8%. Concorda comigo que 18,5% é mais do que o dobro de 8,8%? O dobro de 8,8% seria 17,6%. Aqui tem 18,5%. Ou seja, o grupo que fez um exercício por grupamento muscular teve 110% de aumento no peso do agachamento quando comparado ao grupo que fez somente um grupo por dia. Fechou aqui, galera? Agora vamos ver em relação à espessura muscular. Isso aqui também é legal de ver. A hipertrofia analisada por ultrassonografia. É um dos métodos de análise. O grupo total é esse aqui. Lembra, para ficar fresquinho na sua memória. Esse grupo, o grupo split, aquele que blitz, condensou os grupamentos musculares em uma única sessão. Fechou? Então está aqui. Agora nós temos os grupamentos musculares. Esse EF significa elbow flexors, que significa flexores de cotovelo. É o bíceps brachial. Aqui, tríceps brachial. E aqui, vasto lateral. Aqui também, só que no outro grupo. Muito bem. Agora, vamos analisar aqui de novo o delta percentual. Só que agora nós temos uma pequena diferença. Na tela anterior, todos os grupos teve ganhos significativos, só porque não foi diferente entre os grupos. Porém, eu fiz essa análise aqui mais profunda, mostrando que o agachamento teve mais do que o dobro de ganho quando comparado com o split, na média. Mas não teve diferença entre os grupos. Agora, aqui teve. São os caracteres que mostram diferenças entre os grupos. Então, o grupo que fez um exercício por grupamento muscular por sessão, teve um aumento na espessura muscular de bíceps e de vasto lateral maior do que o grupo que fez um músculo por dia. Isso segundo esse estudo. Então, significa dizer que treinar uma vez cada músculo por dia em um exercício é muito interessante quando eu quero aumentar o grupamento muscular, por exemplo, de segmento superior, bíceps, e, por exemplo, de segmento inferior, o vasto lateral que foi que analisaram nesse estudo. Agora, o grupo que fez somente um músculo por dia, fez aquela separaçãozinha lá, também teve ganhos, também foi significativo. Isso é importante que vocês saibam. Só porque esse grupo ganhou mais. Esse grupo teve um aumento maior comparado a esse grupo. Eu gosto de chamar isso aí de cabo de guerra da estatística. Se vocês não brincaram de cabo de guerra, eu brinquei de cabo de guerra na minha infância. Se você nunca viu um cabo de guerra ou não sabe o que é, bota lá no YouTube e você vai assistir um videozinho lá. Cabo de guerra, basicamente, é aquela brincadeira, né? E se tem duas equipes, tem dois grupos que ficam disputando a força para um lado e para o outro. Tem um ponto central e nós temos um grupo puxando para um lado e um grupo puxando para o outro para disputar essa força. Olha só, aqui, total. Quem é o total mesmo? Total é aquele grupo que fez um exercício por músculo por dia. Fez peito, bíceps, membros inferiores, fez tudo no mesmo dia. E esse grupo foi aquele que condensou um músculo por sessão, o split. Então, esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele, no cabo de guerra. E esse grupo aqui vai puxar a corda para o lado dele. Ou seja, aqui vai puxar para o lado esquerdo da tela e aqui vai puxar para o lado direito da tela. Não sei se vocês estão vendo dessa forma, direito e esquerdo. Mas o total vai puxar para o lado dele e o split para o lado dele. Aqui eu tenho um ponto central, que é como se fosse aquela parte que fica no meio do cabo de guerra. Esses círculos que vocês estão vendo na cor preta, significa a média dos participantes. E você pode observar que tem uma linha horizontal e tem uma pequena linha vertical, uma barrinha fechada aqui, para terminar essa linha. Então, quanto maior for a linha na horizontal, significa que mais distinto foram os dados, mais heterogêneo foi o grupo naquele dado. Mais diferença teve e quanto mais fechado, mais próximo. Esse ponto central é o que divide o fato de ter diferença ou não entre os grupos. Se o círculo e a linha estiver para um lado todo, significa que aquele grupo ganhou o cabo de guerra. Se for para o outro lado, aquele outro grupo ganhou. Você já pode reparar que o total ganhou aqui três vezes. Está vendo que ele conseguiu puxar o cabo de guerra para a sua esquerda? O grupo split não ganhou nenhuma. Pode ver. Até porque os círculos estão todos do lado do total. E aqui eu tenho as variáveis. Essas variáveis aqui foram as que o artigo analisou. Teste de um RM no supino, teste de um RM no agachamento, na remada. Aqui nós temos a espessura muscular do bíceps, do tríceps, do vasto lateral. E esses dois aqui, galerinha, que a gente não falou ainda, mas eu já vou mostrar uma imagem para vocês, é a carga de treino, a carga externa e a carga interna, que eu já vou falar para você sobre isso. Beleza? Agora vem a sacada. Teste de um RM no supino. Como é que está o cabo de guerra aqui? Está puxando mais para o lado esquerdo, não é? Está puxando mais para o lado total, só que está perto do ponto central. Então, não tem diferença. Nós fazemos uma classificação sobre o tamanho do efeito. Quando eu comparo o teste de um RM com os grupos, eu faço essa comparação entre grupos. Nas telas anteriores, a comparação era intra-grupo, ou seja, dentro do próprio grupo, antes e depois da intervenção. Aqui é uma comparação inter-grupos, é uma comparação entre os grupos, cabo de guerra. Então, agora estou disputando força com outro grupo. Quando nós fazemos esse tipo de análise, nós damos uma classificação. Tem algumas palavras que podem ser para vocês não tão corriqueiras assim, mas fica tranquilo que eu vou dar alguns sinônimos. Quando comparado o teste de um RM inter-grupos, total e split, trivial a classificação. Ou seja, significa dizer que não teve diferença. Teste de um RM no supino, apesar dos dois grupos terem ganho, só porque quando eu comparo um com o outro, o cabo de guerra fica no meio, então tudo certo. Agora, o agachamento, repara o seguinte. O agachamento, eu falei para vocês ali, que o grupo que fez o total teve um aumento de duas vezes mais, mais do que duas vezes na verdade, quando comparado com o grupo split, na média. Isso entre os grupos. Só porque tem um detalhe muito importante. O desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a individualidade biológica. Lembra que eu falei para você que essa linha aqui, horizontal, significa que eu tenho pessoas que terem grandes ganhos e pessoas que terem pequenos ganhos. Essa linha, que inclusive é a maior do gráfico, mostra que apesar do grupo split ter tido, na média, um aumento percentual de 8,8% na média, mas teve homens nesse grupo que teve aumentos bem importantes, teve ganhos elevadíssimos. E o contrário aconteceu também. Apesar da média no grupo que fez um exercício por grupamento muscular ter sido lá em torno de 18%, mas teve elementos nesse grupo que ganhou muito pouco. Então, o que acontece? Aumentou o cabo de guerra. E aumentando o cabo de guerra, fica na incerteza. Precisa-se de mais dados. Por isso que é muito importante a gente analisar o artigo como um todo e por isso que eu passei por cada detalhe do estudo nas suas características da amostra. Quem é que lembra quantos participantes tinha? Quem é que lembra aí? 18. Mas por que eu perguntei isso para você, povo? Porque esse incerto, uma das justificativas de não se ter certeza, é porque o tamanho da amostra é pequeno. Se a amostra fosse maior, talvez seria uma possibilidade de ter certeza. Agora, a remada, esquece, tá? Eu nem vou passar muito por ela, porque a remada baixa é muito trivial. Não é nem trivial, é muito trivial. Para quem não sabe o que é trivial, galera, trivial é indiferente. Tanto faz. Agora, olha no flexor de cotovelo. O bíceps braquial, aí sim, muito provável que esse grupo aqui teve ganhos bem maiores do que comparado ao grupo split. Aí sim, o tamanho do efeito mostra que, além dos resultados intragrupos, quando comparado pré e pós, também tem diferenças entre os grupos. O grupo aqui, total, também puxou o tríceps braquial para o seu lado, mas como a barra passa o centro, significa que esse grupo não perdeu a guerra. Então, da mesma forma do agachamento no teste de URM, não posso ter certeza. Preciso de mais dados. Ou talvez uma outra metodologia de análise da hipertrofia. Ou talvez mais tempo no programa de treinamento. Ou mais elementos na amostra. Mais participantes. Então, está vendo? Todas as variáveis podem interferir nos resultados do estudo. Por isso, o tamanho do efeito ajuda a gente a entender isso. No vasto lateral, quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra foi o grupo total. Só porque, pelo ponto central, que é o círculo aqui na cor preta, se eu comparar aqui com o bíceps, você pode reparar que está mais próximo do centro, apesar de ele ter ganha-guerra. Então, quanto mais longe do centro, mais provável é. Como aqui está mais perto do centro, ele é provável, ao invés de muito provável. Só que provável também é muito bom, né? O provável também é muito bom. O vasto lateral, provavelmente, teve diferenças significativas quando comparado o grupo que fez um exercício por grupo muscular com o grupo que fez um músculo por sessão. Agora, aqui também, nas cargas, olha que interessante. O grupo que fez um exercício por músculo por sessão, teve aí, provavelmente, um maior acúmulo de carga de treino. E eu já vou te explicar o pulo do gato. Por que isso aconteceu? Segundo os autores, é claro. Com a carga interna, isso não aconteceu. Ou seja, apesar do grupo que fez um exercício por músculo por dia ter feito os exercícios com mais intensidade, isso não gerou uma percepção aumentada. Isso é bom, tá? Por que isso é bom? Bom, significa que esse aumento de trabalho foi um aumento adequado, porque a percepção subjetiva de esforço foi igual entre os grupos. Vamos supor que eu faça um agachamento com 20 kg cada lado. E eu tenho uma percepção, numa escala de 0 a 10, de nota 7. Difícil. Aí eu vou aumentar para 25 kg. E eu mantenho essa percepção de 7, significa que aquele 25 kg vai me resultar, provavelmente, uma hipertrofia maior, porque eu estou aumentando a intensidade de trabalho sem aumentar a percepção subjetiva de esforço. Por isso que tem que avaliar, por isso que tem que controlar a carga de treinamento. Essa figura é muito interessante para a gente discutir. Essa figura mostra as cargas de treino. Na parte de cima do gráfico está a carga externa, ou seja, a quantidade de carga pelo produto entre séries, repetições e o peso. Está aqui, total de carga levantada. E aqui, internal training load. Carga interna? Carga externa, séries vezes repetições, vezes peso. Posso agora te dar um exemplo prático. Se você fez 3 séries de agachamento com 10 repetições, e essas 10 repetições foram feitas com 20 kg no total, considerando barra, só para você entender a ideia. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 20, 600. 600 kg. Essa é a carga externa. E aí nós vamos fazendo isso de cada exercício, ao longo das sessões, e vamos calculando. Hoje nós temos softwares, planilhas para fazer isso. Então é bem tranquilo para você ter gráficos dinâmicos, coloridos, para conseguir mostrar para o seu cliente. Isso é muito legal. Se você observar aqui, está vendo que existe um asterisco. Esse asterisco mostra que houve diferença entre os grupos nas cargas de treinamento de forma externa, ao longo das 8 semanas. Então aqui está todo o programa. O grupo que fez um exercício por grupamento muscular, por sessão, teve mais carga externa do que o grupo split. O que mostra isso é a estatística, a diferença estatística. Qual a explicação disso ter acontecido? Uma das explicações é que quando você faz um exercício por músculo, por dia, você consegue aumentar a intensidade naquele exercício. Por exemplo, se no treino eu vou treinar peitoral, supino reto com máquina, supino reto com halteres, enfim. Esse exercício não vem ao caso agora. Mas imagine cinco exercícios de peitoral que você tenha que fazer na mesma sessão. Concorda comigo que se você fizer cinco exercícios de peitoral na mesma sessão, você vai ter que dar uma segurada no freio, no peso, porque você precisa cumprir cinco exercícios. Agora, se eu pegar um desses exercícios e colocar em uma das sessões isoladamente, eu tenho a possibilidade de aumentar o peso nesse exercício. Se eu aumentar o peso no exercício, eu aumento o produto, eu aumento a carga externa. Por quê? Porque as séries eram três e as repetições eram dez a doze. Então, aconteceu duas coisas aqui. Ou eles aumentaram o peso, o grupo que fez um exercício por músculo, por sessão, ou eles conseguiram ficar mais próximo das duas repetições. Porque se eu altero as repetições ou o peso, eu altero o resultado final. Três vezes dez vezes vinte dá seiscentos, mas três vezes onze vezes vinte, eu tenho outro valor, por causa de uma repetição. Aí é que está a sacada do personal trainer. Aí é que está o diferencial do treinador. Porque muita gente ainda olha a hipertrofia como aumento do peso, simplesmente. E não é, é muito pelo contrário, tá? A hipertrofia hoje está caminhando mais para o volume, para séries e para repetições. Então, isso é muito importante e esse artigo mostrou isso de uma forma muito elegante. Em virtude do grupo split ter feito todos os exercícios na mesma sessão, houve o quê? Uma solicitação maior da parte neural envolvida naquele músculo. Então, tem uma fadiga que ela é localizada como se fosse. Então, meu peito fica mais fadigado, minhas costas ficam mais fadigadas, meu bíceps e assim por diante. Esse grupo também teve ganhos na força máxima, também teve ganhos de hipertrofia. Mas é que esse grupo aqui teve uma cerejinha do bolo. Carga interna, como que foi calculada a carga interna? O tempo sob tensão multiplicado pela escala de OMNI. O que é essa escala de OMNI, povo? Vamos lá, ó. Escala de percepção subjetiva de esforço. Ao longo dos anos, muitas escalas foram criadas, inclusive a escala de Foster. Foster criou uma escala que vai de 0 a 10. Um pouco mais fácil para a gente entender, até porque é mais característico para a gente como sociedade, né? O 0 a 10. E, mais para frente, teve uma escala validada em 2003, que foi a escala de OMNI. Essa escala de OMNI é uma escala que tem um desenho linear, ela tem um desenho que vai subindo com uns bonequinhos que seguram uma barra como se fosse um agachamento. Tem uns bonequinhos que vão ficando mais fortes ao longo do aumento dos números. Essa escala de OMNI vai de 0 a 10 também. Então, para encontrar a carga interna, basta você pegar o tempo sob tensão e multiplicar pela escala de OMNI. Tempo sob tensão é uma das formas de controle do volume de treino na musculação de forma interna. Carga interna é como o aluno percebe a carga que você prescreveu. Tempo sob tensão é o tempo que o indivíduo fica contraindo a musculatura. Então, só é contado o tempo que o indivíduo está lá fazendo o exercício. O tempo de intervalo não é considerado nessa variável. Então, se eu tenho uma sessão de 40 minutos e o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão, o volume é 10. Na mesma sessão, 40 minutos, o indivíduo ficou 20 minutos, o volume é 20. Ou seja, no mesmo tempo de sessão, eu posso ter tempos sob tensão diferentes. Quais são as outras formas de volume na musculação para a carga interna? Número de séries, que é o mais simples, que é o que eu recomendo você começar usando, e número de repetições. Exemplo. Se o indivíduo ficou 10 minutos sob tensão e teve uma percepção 9, a carga interna é 90. 90. Você pode perceber que as unidades, inclusive, são bem inferiores a essa aqui. Tá, beleza. Por que controlar a carga interna, então? Dois motivos principais. Primeiro, resposta intraindivíduo. Imagine que eu prescrevi esse treino para você. Para você, indivíduo A. Você vai fazer segunda e quinta-feira isso. Show? Segunda e quinta-feira. Tudo igual. 3 séries, 10 a 12 repetições, tudo igual. Mas, no domingo, tu dormiu mal. No domingo, tu foi para a festa. Ah, no domingo, tu foi para o churrasco. Na segunda-feira, tu teve uma percepção subjetiva de esforço, por exemplo, alta. Porque você não está com uma condição muito bacana assim. Na quinta-feira, esse mesmo treino, tudo igual. Ou seja, a mesma carga externa, tudo igual. Mesmas séries, repetições, intervalo, peso, tudo igual. Mas, na quinta, tu já está melhorzinho. Ou seja, tu vai sentir esse treino menos intenso. Então, a mesma carga externa pode te resultar diferentes respostas. Esse é um dos motivos. Inclusive, o principal. Inclusive, o principal. Agora, qual que é o outro motivo? A mesma carga externa prescrita para indivíduos diferentes. Então, vamos supor. Eu prescrevi esse treino, essa carga externa, para você, indivíduo A. E para você, indivíduo B. Duas pessoas diferentes. E pense o seguinte. Vocês são gêmeos. O mesmo treino, com a mesma carga, vocês podem ter respostas diferentes. E isso cai por tabela aquela coisa de fazer treino em dupla igual. Essas pessoas que treinam em dupla igual, não é treinar em dupla. Em dupla, tudo bem. Ótimo. Mas, cada um com o seu peso, com a sua execução, com a sua cadência, com a sua ação concêntrica, excêntrica ou isométrica. Então, por isso, a importância de se controlar a carga interna. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O artigo comentou sobre treinamento aeróbico? Não, né? O artigo só falou sobre musculação. Até porque não era o objetivo do artigo falar de treinamento aeróbico. Então, vamos defender o artigo, claro. Até porque ninguém está atacando ele. Mas, é só uma pergunta. Eles não falaram de treinamento aeróbico porque não era a proposta do artigo. Não era o objetivo do artigo. Mas, nós temos que pensar que nós temos uma heterogeneidade de clientes. Nós temos pessoas que têm diversos objetivos, né? Nós temos pessoas que querem, por exemplo, hipertrofia muscular e aumento do consumo de oxigênio. Aumentar o condicionamento físico. E essa pessoa falou para você que pode treinar seis vezes por semana, a boa frequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mesmo que seja poucos minutos, 20, 25, 30 minutos, enfim. Só que o seguinte, seis vezes por semana, para aumentar o consumo de oxigênio, você planejou que, pelo menos, tenha que se ter de 5 a 10 quilômetros percorridos em treinamento aeróbico. E 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. E é um volume moderado, não é um volume alto, tá, pessoal? Até para iniciante, 12 séries é bem tranquilo. Se é um indivíduo avançado, 16 séries pode ser pouco. Pode ser que você tenha que aumentar para 20, 24, até mesmo 32, dependendo do estudo que você utilizar como referência. Mas é um volume bem legal, tá? O nosso raciocínio aqui na nossa aplicação prática, para o contexto todo que a gente vai fazer, é um bom volume de treino na musculação. 12 a 16 séries por grupamento muscular na semana. Então, você tem esse princípio para você fazer a sua programação inicial. Vem comigo no que eu fiz aqui, tá? É só uma ideia, só uma ideia, só uma aplicação prática do artigo. Ou seja, eu vou pegar as informações do artigo científico e vou transformar em prescrição. De uma forma adaptada à realidade que me foi imposta. Que é hipertrofia, aumento do consumo de oxigênio, 6 vezes 5 a 10 km por semana no treino aeróbico. 12 a 16. Olha como é que eu fiz aqui, ó. Segunda, musculação. Terça, musculação. Quarta, corrida. Quinta, musculação. Sexta, musculação. Sábado, corrida. Foi uma forma que eu organizei. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente. Você poderia colocar a corrida terça e sexta, por exemplo. Você poderia fazer a musculação no começo da semana e o aeróbio lá para o fim da semana, sexta e sábado. É usar a ciência aplicada à sua prática para o seu aluno. Essa é a ideia. Olha só isso aqui. Montagem de programas. Eu vou colocar para vocês agora aqui na tela como se fosse o treino A desse aluno ou dessa aluna que teve aquele objetivo de hipertrofia e consumo de oxigênio, segunda e terça, musculação, quarta, corrida, quinta e sexta, musculação e sábado, corrida. Olha só. Supino reto, tríceps polia, desenvolvimento com halteres, remada baixa, rosca direta e agachamento livre. O que eu fiz aí? Um exercício por grupamento muscular na sessão. Imagine que essa aqui seja a segunda-feira do aluno. Três a quatro séries de dez a doze repetições com 60 segundos de intervalo. Foi a mesma coisa que o artigo mostrou. E veja o seguinte. Esse treino é o treino A. É o treino da segunda-feira. Na terça-feira tem de novo musculação, certo? O que eu posso fazer? Eu posso seguir a sugestão da literatura, do artigo que eu estou mostrando para vocês, de mudar os exercícios e manter a ordem. Então, aqui eu posso colocar um supino inclinado, aqui um tríceps testa, aqui eu posso fazer uma elevação e assim por diante, ou posso manter os exercícios. Uma outra coisa. Eu posso também mudar a ordem. Aqui começou pelo supino reto. Exercício de peito. E terminou com membros inferiores. Na outra sessão, eu posso começar com um exercício de membros inferiores. Por exemplo, um leg press. E terminar com um exercício de peito. Agora, onde é que está a sacada das séries por grupamento muscular? 12 a 16, não é verdade? O que eu falei para vocês? Se a pessoa treinar 3 séries nos 4 dias da musculação, segunda, terça e quinta e sexta, 3 vezes 4 dá quanto? 12. E se for 4 séries dá quanto? 4 vezes 4? 16. Então, fica dentro da margem. Inclusive, temos outra estratégia. Olha só quantas coisas podemos fazer. Na segunda e na terça, por exemplo, se é uma pessoa que tem mais disposição no começo da semana, na segunda e na terça eu faço 4 séries. Lá na quinta e na sexta, chegando mais próximo do fim de semana, mais cansado, eu faço 3. Aí eu tenho um total de quantas séries? 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Mais 3, 14. Fica dentro de 12 e 16. A gente pega a aplicação do artigo e transforma isso em prática. Posso fazer adaptações? Deve. Deve fazer adaptações. E eu optei dessa forma. Ah, mas Mo, eu poderia fazer 2 séries de 20 repetições? Claro. Poderia fazer 5 séries? Claro. Aí depende do volume de treino que você quer para o seu aluno. Então, esse treino, se forem 3 séries, 6 exercícios, vai dar 18 séries na sessão. Então, o treino todo vai dar 18 séries. Com 1 minuto de intervalo, esse treino aqui, contando com aquecimento, em volta calma, vai dar uns 30, 35 minutos. Máximo 40. Então, é uma sessão em termos de tempo, bem possível e bem adequado à realidade da grande maioria das pessoas. Agora vai ir óbvio, para a gente fechar. Quarta-feira e sábado. Vamos pensar, então, que nessa semana o aluno vai fazer treinamento intervalado. 5 a 10 quilômetros para tentar melhorar um pouquinho o seu consumo de oxigênio. Como que eu fiz esse treinamento intervalado? É importante que você faça um teste. Eu não tenho condições de fazer teste físico, porque é muito caro. Aquele teste na esteira lá é muito caro, com analisador de gases. Não precisa. Faz um teste de Cooper. Faz um teste na esteira simplesmente aumentando a velocidade. Faz um teste de banco, que também é possível. Ah, mas não dá. Então, estima o consumo de oxigênio. Sabia que você pode conseguir o consumo de oxigênio apenas com idade, sexo da pessoa, peso e altura? É exatamente isso. E todos esses vídeos que eu te falei, tem aqui no meu canal no YouTube. Assiste lá. É importante fazer um teste físico, certo? Para você encontrar a velocidade de consumo de oxigênio, para você identificar melhor a prescrição no sentido de intervalos, de estímulos e assim por diante. Mas é só, para o raciocínio, para a aplicação prática do artigo. Sessão, 25 a 30 minutos. Então, a sessão de treino da pessoa, 25 a 30 minutos. 10 estímulos de 30 segundos. Treinamento intervalado, galerinha. Existem três modelos, tá? Três. Treinamento intervalado de sprint. Que é o seat, que é o crash, sprint interval training. Que é na máxima capacidade de realização de trabalho. Ou seja, é aquele sprint que você vai fugir do cachorro do vizinho. Sabe aquele sprint que você corre do cachorro do vizinho? É aquele sprint lá, vendo Jesus. Esse é o seat, tá? Sprint interval training, seat. Sessão de treinamento intervalado de sprint. Nós temos o intervalado intensivo, que ele é máximo, só que é abaixo do máximo. Ele é submáximo. Ele é forte, mas não é supramáximo. Esse estímulo é aquele estímulo que ele é em torno de 80, 90% da frequência cardíaca de reserva. São estímulos mais fortes e, por isso, mais curtos. Geralmente, até um minuto. E a gente tem um intervalado extensivo. O intervalado extensivo é aquele intervalado que ele é mais moderado para forte. Então, é 75% da frequência cardíaca, por exemplo. Ele pode ser, por exemplo, mais longo. Dois minutos, dois minutos e meio. Se for pelo tempo ou pode ser pela distância. Isso é intervalado extensivo. Por que é intervalado? Porque tem recuperação. Tem recuperação entre os estímulos. Aqui eu trago um exemplo de treinamento intervalado. 10 estímulos de 30 segundos. Então, é um estímulo forte a 120% da velocidade de consumo de oxigênio. Eu vou te dar um exemplo prático aqui agora para você não ficar viajando. O que é isso aí? Vamos supor o seguinte. Eu, Moacir, fiz um teste físico e a minha velocidade máxima na esteira foi de 15 km por hora. Essa velocidade de 15 é a minha velocidade máxima. Essa velocidade de 15 é a minha VVO2. É a minha velocidade associada ao meu máximo. Então, 15 por hora é o meu 100%. Se o meu 100% é 15 por hora, quanto que é 120%? Eu vou pegar esse 15 por hora e somar 20%. Para mim, Moacir, nesse exemplo que estou te dando agora. Então, se eu for fazer esse modelinho que está aí na tela, eu vou fazer 10 estímulos de 30 segundos a 18 km, por exemplo, na esteira. E é 20% somado de 15. 20% de 15 é 3. 3 mais 15, 18. Então, os meus estímulos para esse treino é 18 por hora. 30 segundos 10 vezes. Isso é intensivo. E se fosse extensivo? Extensivo é, por exemplo, em torno de 80% da minha velocidade máxima. Então, se fosse um extensivo, nesse mesmo exemplo de 15 por hora, para mim, seria estímulos de 2 minutos a 12 por hora. E daí eu vou tirar 20%. 12 por hora. Agora aqui é 30 segundos, 18 por hora. Então, perceba a diferença dos treinamentos intervalados. Dentro dos treinamentos intervalados, a gente tem diferença. Está aí o seat, moa. O seat é aquele que eu vou pegar de um ponto a outro e vou dar. E vou com tudo. Esse é o seat. 20 por hora, 25 por hora, a velocidade que eu consegui. 30 minutos, 25 a 30. Se eu pegar 10 estímulos de 30 segundos e recuperação de 90, concorda comigo que cada estímulo e cada recuperação vai dar 2 minutos? Porque se eu corro 30 segundos e descanso 90, vai dar 2 minutos. 120 segundos. Vai 10 vezes 2 minutos, 20 minutos. Se eu contar um aquecimento e volta calma, Fechou. 25 a 30 minutos. Está aí a sessão de treino da pessoa. A pessoa faz isso, por exemplo, na quarta-feira e no sábado para fechar a semana. Olha a aplicação prática. Agora lembra do começo do artigo, o que estava falando, para a realidade prática que nós transformamos, respeitando a literatura e colocando as informações da ciência com ética e coerência. Se tem 3 tipos de intervalado, dá para fazer, por exemplo, na quarta um intensivo e no sábado um extensivo? Claro! A gente já está pegando a ideia. Ah, poderia fazer 2 treinos contínuos ao invés do intervalado? Porque o contínuo é aquele que vai sempre. Não tem intervalo. Do início ao fim, o estímulo só existe por si. Não tem intervalo. Olha quantas possibilidades que se tem de prática. Está vendo que foi colocado 12 a 16 séries? Eu vou deixar o meu laser no 12 aqui. Só para você pegar a ideia. O que eu poderia fazer, então? 3 vezes musculação, 3 vezes corrida. Segunda, quarta e sexta musculação. Terça, quinta, sábado, corrida. Só que daí nos treinos de musculação eu faço 4 séries por exercício. Se eu fizer 4 séries por exercício em 3 vezes na semana, 4 vezes 3, 12. Deus é matemático. Então olha quantas possibilidades que você tem de uma transformação de artigo científico. É por isso que é importante a gente discutir e mostrar uma das infinitas possibilidades que existem de aplicação prática para que vocês consigam colocar isso dentro da realidade do seu aluno aí na prescrição de exercício, na sua periodização. Um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem comigo aí. Foi uma satisfação enorme. Valeu, fui! Obrigado. Obrigado.